Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje é um React especial. Esse final de semana teve a primeira Copa FTV Live em G6 Store e lá aconteceu um desafio que foi o Fabre contra o Alec Gol. Rodrigo Fabre contra o Alec Gol, o Fabre jogou com o Bebê, o Alec Gol com o Pedrinho. E você vai perguntar, Renan, mas você tava lá, você vai fazer um React de um jogo que você tava lá? Eu tava lá, só que eu não assisti, porque eu estava na tabela e depois ainda fui jogar, tava participando também do campeonato. Então eu não vi absolutamente nada, nada desse jogo. E eu falei, pô, que oportunidade melhor do que fazer um React do jogo que eu tava organizando, pô. Mas é isso, então eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, dê seu like, se inscreva também no canal da FTV Live, que é onde foi transmitido esse jogo. E é isso, bora pro jogo que eu tô curioso. E o microfone tá caindo. Aí, agora sim. Deixa o like. Ó, nem dei o like. Coisa feia. Quem tava narrando era o Lucão, eu acho que o GC tava nos comentários. Agora, galera, vamos pra esse desafio incrível. Alec Gol e Pedrinho contra Rodrigo, Fábio e Bebê. O Guinho Natalci está na... Situação totalmente nova pra mim. Eu que vou fazer essa narração agora. Eu tava aqui, ó. Ó, vem aqui no fundo. Com os comentários do meu querido amigo João, famoso caixa d'água. Ah, era o caixa que tava no comentário. Tá no game aí? Fala, rapaziada. Tamo junto, tá? Vamos pra esse grande desafio aí. E aí, alguma opinião sobre esse jogo aí, caixa? O que você acha? Ah, os quatro são do jogo, né? Não tem jeito. Os quatro aí... Caixa d'água nos comentários. Rodrigo, Fábio e Bebê contra Alec Gol e Pedrinho. Vamos lá. Tá com o Fábio. Recebeu o Alec Gol. Pedrinho. Alec Gol deu um peguinho de meio. Fábio colocou de volta. Bebê deu uma balançada ali, mas não consegue. Ficou na rede ali no primeiro. Graças a Deus o evento tava cheio. Domingo foi uma loucura danada. Primeiro campeonato que a gente organiza. E a gente cometeu o erro de colocar essas categorias. Começar uma hora... Uma depois da outra. Uma começar às oito, outras nove, outras dez. Trás onze ali na rede. Encavalou tudo. Graças a Deus a arena no momento é grande. A gente tinha muita quadra, aí a gente soltando o jogo, soltando o jogo, soltando o jogo pra liberar. Mas aprendizado. Mas graças a Deus o campeonato foi sim sensacional. Foi top. Isso aí ó. Esses todos... Esses... Os banners lá. Inclusive agradecer a galera da Promoled Eventos. Que nos ajudou demais nesse campeonato. Mas foi nós tudo que montou. Desperto. Alec gol. Colocou pra cima. Vai passar de graça. Passou. Bebê. Consertou. Alec gol. Botou pra cima. Bebê. Passou de fundo. Mó de canela. Na chilena. Bebê colocou na boa. Olha o beijo. De beijoca. Ela a bola do... De beijoca lá do fundo da quadra. Que que é isso, meu amigo? Ó, canelinha. Olha esse lance. Canelinha chilena. Um pingo de beijo do meio da rua, meu parceiro. Ê, Rodrigo. Isso é uma bomba. Uma bomba. Que que é isso, Caixão d'Água? Nojentíssimo. Ele falou que ia fazer isso lá fora. Que? E o Pedrinho já desestabilizou total. Mas irmão, desestabilizou fazer isso no primeiro lance do jogo, meu parceiro. Estabilizou total. Vai pro saco é o bebê. Sacou. Bebê. Recebeu. Olha que gol. Colocou pra cima. Pedrinho colocou na boa pra ele. Deu uma porrada de meio. Bola na fita. Cai. Mais um ponto da dupla. 2x1 é o game. Você que tá chegando agora. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Essa é a primeira edição do campeonato do FTV Live G6 Story. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. Vamos lá. Tá sendo um final de semana incrível aqui ao lado dessa galera. Dessa família que cultivou e nos trouxe. Quem vai pra bola agora é o Pedrinho. Sacou o Pedrinho. Recebeu o Fabri. Colocou pra cima o bebê. Fabri. Porrada de fundo. Olha que gol. Tava esperto. Pedrinho. Olha o Pingo pra trás. Bebê tava lá. Fabrinho acelerou de segunda. Fabrinho quer saber de lado. E o Pedrinho pra trás. Em caixa d'água. Que isso. Jogo resenha que nada. Quando eu vejo o Fabri eu só lembro daquela pancada que ele fez no Real Madrid. Aquele golaço. Sacou. Passou. Fabri. Colocou ele na boa. Foi de pé. Passou. Olha o Thiago. Que gol fez. O bebê não viu. Muita experiência. Só o Padrinho ali. Que isso. Jogou demais agora. Entenderam nada. Toma o Diagonal Logo. Fala mais pra vocês. Dá trabalho. Dá muito trabalho organizar um campeonato. Mas ver a... Ele pronto assim, cara. É gratificante, viu? Gratificante demais. Que venha os próximos. Quem sabe no segundo semestre. Teremos a próxima edição. O bebê colocou pro alto. Olha que gol. Porrada de meio. Tava esperto o bebê. Deu defesa do Rodrigo. Passou no fundo. Olha que gol tava lá. Pedrinho colocou ele na condição. Bateu porrada de meio. O bebê. Deu defesa do Fabri ainda. Bebê esticou lá. Temos um ralinho, hein, galera? Vamos lá. Pedrinho bateu de fundo. Pegou ainda, velho. Ela não vai cair não, hein? Não vai cair não. Quem vai pro ataque agora é o Pedrinho. Capixaba. Deu pigo pra trás. Mas deu defesa de novo. Que ralinho incrível, meus amigos. Alec gol. Deu de agonal. Rodrigo Fabri tava lá. Deu uma balançada. Alec gol tava lá. Colocou ele na condição. Toma essa da Alec gol. Que inteligente. Olha a bola do Alec gol. Falou. Estou te vendo, Fabri. Ó. Esse jogo merece um... Ó, os dois lá pro fundo. Vamos lá. Esqueça. Esse é o desafio das estrelas do nosso campeonato. FTV Live e GC Store. Eu não sou narrador. Estou aqui. Porque o Guinho... Olha ele ali na tela. Ele tá narrando o jogo. Pra galera. Tacou pra cima do bebê. No ombrinho. Na moda. Passou direto. Olha aqui. Gol. Novamente ali. Ele pede desculpa. Mas o que não vale é os quatro toques. Né, Caixa? Exatamente. 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 Caixa d'água. Exímio comentarista de futebol. Quem vai pro saque agora é o Pedrinho. Daqui a pouco vocês vão ver. Que eu vou jogar nessa quadra aqui da esquerda. Chegou meu jogo. Ficou muito lá. Deu uma espetadinha o bebê. Parou pra fazer o sexto ponto. Alec gol. Vamos ver aqui. Ó, tô no bolo. Manda um abraço pra quem, ó. Robertinho, GC A do bem. Salve, Robertinho. J-C-A do bem. Edu Velho. Estamos na torcida. Edu Velho que ganhou o destaque da categoria Coroas do Game, hein? Jogou demais. Deixa eu voltar aqui, galera. Ixi, Pedrinho. Quatro pra quem saca, seis pra quem defende. Quem vai pro saque agora é o Rodrigo Fabre. Quem? É, não é todo dia que a gente joga com um craque desse. Olha lá, bateu fundo. Deu defesa do Fabre. Bem consciente. Fala de meio, Pedrinho. Alec gol. De segunda? Olha que safado. Bela bola. Rapaz. Continua novamente. Pedrinho, o Fabre conhece o Pedrinho inteiro, você viu? Novamente. Que isso, ó. Toma. Marcação toda destruída. Sete e cinco, né? Ó, Pampão ali no fundo. Da hora que você, campeonato, você vem assistindo assim, você conhece quase todo mundo que tá lá. Tô pra cima, Pedrinho, Alec gol, Pedrinho no fundo. Tá sendo totalmente lido pelo Rodrigo Fabre e o Pedrinho ali. Mais um ponto da dupla, cinco, sete. É, o Coroa sabe o atalho da quadra, o Cássio. Tá pelo caminho mais curto, né? Com certeza, os atalhos ali. E olha, eu acho incrível, Cássio, que o Fabre jogou o A mais B ontem, chegou na semifinal, perdeu realmente para os campeões que foi o Giano Mozart e o Quibinho. E tá inteirão, tava jogando um misto livre com a esposa dele, com a Fabiola. E agora já tá jogando desafio, cara. Cê é louco. Cadê ele que o Fabre é uma máquina, mano? Nunca vi, bicho. Ele vai enfrentar, já tá na... O que é? O Coroa tá on? O Coroa tá totalmente on. Ele vai enfrentar justamente a Isa e o Pedrinho Capixaba. Tá pra nascer alguém que gosta mais de futebol do que ele, mano. É, os dois erraram o saque ali, o Pedrinho e o Bebê, né? Nessa hora, né? É complicado, né? Porque não tem a batida, né? Não conseguiu... Ou também aquela pressão, né, irmão? Quem não fica na pressão nesse momento? Fala pra mim. E o Bebê tá jogando quebrado. Jogando na direita. Fizeram a marcação um pouco errada. Bebê, que eu e o Bebê já fomos o terceiro colocado no Open da Vila. No Open da Vila. Levei ele pra roubar lá. Depois, quando acabou o campeonato do Open da Vila, eles falaram, nunca mais você traz o Bebê pra jogar iniciante, né? Eu falei, não, foi só essa vez, só. Mas o Bebê tava lá, tomou na mesma moeda do Rodrigo Fabri, irmão. Olha esse pico pra trás do Rodrigo Fabri, de segunda. Bela bola. Tacou, olha que gol. Pedrinho. Aprexou, ficou de ponta levantada do Pedrinho ali. Já deram uma... Tudo igual. É igual eu falo pra ele. É o peito chutado. É, o caixa ele pode cornetar, porque ele aqui, ó, é da família. São todo mundo parceiro, brother. E é a minha dupla, né? E é a dupla dele, com certeza. Olha lá, Rodrigo Fabri foi pro saque. Recebeu, olha que gol. Pedrinho colocou ele na condição. Rodrigo Fabri pingou por cima do Bebê. Tá tirando totalmente o jogo do Fabri. Agora quem deu o pico pra tá com o Bebê, mas não foi feliz. Bola fora. Ó, mais bonita. Se a câmera de baixo tava melhor do que a de cima. Quem vai pro saque agora é o homem. Alec gol no... 9x8. Tacou. Bebeu. Quem vai pra tá com o Rodrigo Fabri. Da diagonal... Olha a chaleirinha. Pedrinho colocou ele na condição. Pinguinho pra trás agora. Nem se esforça pra jogar. Ó, ó, que nojento. Ó o que dá em x que tá dando em Francisco também, meu amigo. Ó o que dá em x que tá dando em Francisco também. 10x8. Dois pontos de vantagem agora. Alec gol e Pedrinho. E novamente queria agradecer a todos os nossos participantes. Deve ter perdido a marcação do placar. Porque ele tava narrando, fazendo a mudança de câmera e o placar ainda Não é fácil não, tá? Vambora Bibi sacou, jogou na área que gol, Pedrinho colocou bola e invadiu ali A bola teve, tivemos uma pequena invasão ali na quadra Bibi no saque Tá muito baixo Muito espetada Bola muito espetada do Pedrinho Capixaba ali Pra encostar no placar agora em 10x10 tudo igual O bebê continua no saque Sacou o bebê, alec gol, Pedrinho colocou caprichada pra ele Deu porda de fundo, o Fabri já tava lá Bebê na 2 Bateu o lobby Vai o judiano do lobby, mas jogou na longa Fisticou todo, mas não conseguiu pegar 11x10 é o jogo, passaram na frente agora, hein? Esse é o desafio das estrelas diretamente da primeira edição Da FTV Live e G6 Store E Pedinho, pra tomar água tem que pagar a inscrição, irmão Dá pro saque agora o bebê Tacou o bebê, recebeu, alec gol, Pedrinho colocou pra cima Eu pego lá de meio Tava desperto Colocou ele na boa ali, mas pegou a rede O bebê foi tentar colocar a diagonal Não conseguiu, tudo igual novamente 11x11 é o jogo Tá bonito? Tá melhor? Bola Fica o melhor? Fala Fala, bora Cara, o Pedrinho tá acertando um saque 12x11 Ah não Desculpa Foi bola boa Olha a minha dupla aqui, ó Aqui, ó Foi o Stuart Passou pra fora o Pedrinho capixaba, meu amigo Pedrinho tá fora do jogo, hein, velho Tá fora do jogo, acho que Pressão ali, né? Esse cara é corneta, velho Olá, aqui vai pro saque é o Rodrigo Fabri A 12x12, tudo igual novamente O Pedrinho colocou ele na boa agora Deu o pingo pra trás Esse bebê tava lá Colocou na condição Vai receber, vai pra atacar Repetiu o ataque, meu amigo Bola boa Bola boa? Bola fora Fora Uma pausinha para hidratação ali 13x12 é o jogo É uma piscina ali no pingo pra trás do bebê também É, o bebê ali tá deixando um terreno ali bem largo ali, né? Aí o Alec Gol tá explorando mesmo Mas quem vai pro saque agora é o Rodrigo Fabri Tacou, Alec Gol, Nombrinho Pedrinho colocou ele na boa Alec Gol da diagonal Nossa Bola boa Fichando o jogo, né? Eles ainda estão ajustando ali, ó Porque, vou falar pra vocês, meus amigos Não é fácil O Pedrinho e o Alec Gol Acredito que seja a primeira vez na vida Que eles estejam jogando junto, né? A arena tá lotada, então É isso, vai encaixando com o tempo a dupla, né? Ali o Alec Gol acabou de comentar Que a bola tá muito alta É, então Exatamente, não precisa de tanto Bota a bolinha mais baixa ali Olha só que belo ataque do Pedro Deu defesa Bebê, tentou o pico pra trás Tava esperto o Alec Gol, hein? Tava esperto demais Olha a defesa Não dá, a bola não volta Excelente defesa ali Agora virada novamente, hein? 14x13 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 Quem vai pro saque é ele, hein? Um homem Alec Gol Primeiramente agradecer a presença de todo mundo Vamos embora Sacou Colocou Colocou o Fabri Bateu o Diagonal na longa Uma coisa que a gente não pode negar É que o Alec Gol Tem o cabeceio muito bem postado Super posicionado O cara já fez quantos gols de cabeça na carreira, Caixa? É gol demais, meu irmão Pode chutar por aí, viu? Porque foi gol, viu, mano? Amigo Vai pro saque é ele mesmo Alec Gol Sacou no bebê Rodrigo Fabri no ombrinho Colocou ele na condição bebê Safado Quase que passa Esse pingo com certeza ia cair, hein, Caixa? Olha que coisa Tava parado ali, né? Olha o Gabriel Giovanelli aqui, ó Menino, não, coitado Tomou duas tacas no campeonato Tá triste ali, ó Sacou no bebê Rodrigo Tava lá Foi com o pé de novo Eita, deu, hein? Deu ou não deu? Pegou ou não pegou? Bola pegou Não sei se o pé do bebê pegou Paulinho Deu apito excelente Um grande abraço para a galera O apito excelente Não acusou Então, vambora Falou, tá parado Pra diminuir ali a vantagem Encostar no placar 14x15 é o jogo Quem vai pro saque agora é o bebê Sacou Bebe Alec Gol Colocou Colocou na segunda Tem Tompinho pra trás ali Fica na rede E realmente eu acho que ele Bateu tanta O porcionário Que ela ia pra fora Essa bola E o bebê Tava lá também, né? Agora o que que tá Envadindo de bola Nessa quadra Ele tá escrito, hein? Organização Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá online demais, hein? Quem vai pro saque é o bebê Tudo igual 16x16 Pedrinho na segunda Olha que gol de peito Pra devolver Mas ele tava defendo Tomou Bebê acelerou no fundo Pedrinho Ai, cuidado Tô irado Ali uma espirradinha O Pedrinho Match point, hein? Match point Ai, pegou Tá querendo Tá querendo muito Esse ponto Olha só Virou a cara Virou a cara De novo De novo Uxi Foi os dois Blocar de Shark Caraca Do nada Do nada Esse jogo Merece seu like Com toda a certeza Viu? Vamos lá Vamos só Não Pegando Mas pôs dois Os três Shark Assim, ó Adiantar pro Segundo sete Segundo sete Tá querendo É Ó E aí E aí Hum, tá fora Que pecado Mais um ponto de Rodrigo Fabri E BB 2x0 é o game Quem vai pro saque agora é o Coroa Rodrigo Fabri Vamos lá, tacou no alec gol Pedrinho tava esperto Alec gol, deu uma balançada diagonal Tava esperto no alec gol Vai passar, a bola não passa, não volta Tava comentando aqui GC comigo nos comentários Tava falando aqui com Caixa d'água, Joãozinho Que as vezes os meninos Que nem o Pedrinho nunca jogou com o alec gol Esse uniforme ficou bonito, tá? Um pouco de nervosismo ali, né? Aí uma jogada ou outra não entra Normal, né? O Pedrinho não é do game tanto assim, não Brincadeira Brincadeira da parte O Pedrinho é do game Realmente é uma responsabilidade grande Pra ele também jogar com o alec gol Um desafio desse Novo, uma coisa nova pra ele E o bebê agora deu um pinguinho nojento O que é isso? Filho da mãe do bebê Filho da mãe Olha esse pingo do bebê Que pingo do bebê agora acompanha com a gente no replay Ai, é da casa isso, tá? Olha isso, parece que agora encaixou, hein? E quem vai pro serviço é ele mesmo É o bebê Só um adendo aí, viu? O Fabri ontem jogou uma categoria Hoje já jogou uma outra categoria E tá jogando desafio O coroa é do game mesmo É, e já fez aquela defesaça Colocou na boa pro bebê Deu uma diagonal Colocou ele na boa Pinguinho pra trás Tava lá, tava esperto Rodrigo Fabri de fundo Tem rali, hein? Tem rali Olha a diagonal Pra fora Meu amigo Ai, foi fora? Foi fora Foi fora, meu Deus Tá uma pena essa bola ter ido pra fora Viu que foi perfeita a bola Olha só que detalhe Foi por detalhe, hein? E você que tá chegando agora Deixa o seu like Deixa o seu gostei Essa primeira edição do FTV Live G6 Star Cup A LecGol também Que veio lá da Arena Deco 20 Arena Deco 20 Ontem mordeu um troféuzinho aí no Miss No feminino Feminino B As meninas eram da Deco 20? Da Deco 20 Hoje tem uma dupla aí também Na categoria de novatos da Deco 20 Um abraço pra toda rapaziada O Pedrinho Uou, começar a jogar agora ali, tá? Uma quadra 2 Olha eu ali Olha eu aqui, ó Tirando para o ímpar Não vai dar pra ver meu show aqui Muito bem, né? Mais Um 7x0 para Rodrigo Fabri E BB Que foi pro saque Foi o BB Colocou no ombrinho Na moto 6x1 Olha o jogador Olha o jogador cara aqui Nas quadras ao lado E tem uma figura de óculos escuro ali Aquecendo, batendo bola Vambora, né? E eu tô aqui na expectativa Se ele vai jogar de óculos escuro Ele jogou de óculos escuro Esse moleque jogou de óculos escuro Pedrinho Agora ele acertou um belo lobby ali no Rodrigo Fabri Pra fazer o segundo ponto 6x2 é o jogo, hein? É certo Pronto na meta da cada 5 Retardado no treino do Bahia E eu, na hora que fui jogar Fui, mandei o Tom ficar na 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 tabela, velho Meu Deus Escolachou todo mundo Não é brincadeira não? Realmente, Alec Go Fabri, tava lá Olha, tentou a mesma diagonal Que a Alec Go tentou aquele momento E também foi infeliz Bola fora Mas ontem essa diagonal Eu vi cair umas 12 vezes No mínimo Essa diagonal caiu ontem Que isso Que esses caras jogaram ontem também Pelo amor de Deus, hein? Jogaram demais Agora foi Agora caiu 7x3 é o game, hein? Tá se encaminhando Pra vitória do segundo set Rodrigo Fabri E Bebê Fabri no saque Alec Go Recebeu Pedrinho Colocou ele na condição Alec Go Diagonal Tava esperto Rodrigo Fabri Bebê Colocou ele no ombrinho Rodrigo Fabri Porrada de meio Pedrinho tava lá Alec Go no ombrinho Na moda Tupingo Tava esperto De beijo Virou a cara Virou a cara Virou a cara Toma Toma essa resposta O Fabri achou que o beijinho Ia cair Mas os homens Tava inteiro na bola E virou a cara Ainda Esse beijinho Não tá entrando Com facilidade não Meu amigo Pra diminuir o placar Agora esboçar uma reação 4x7 ao jogo Três pontinhos de vantagem Que vai pro saque agora É o Pedrinho Sacou o Pedrinho Rodrigo Fabri Bebê Colocou ele na condição Fabri numa diagonal Nojentíssima Agora caiu Tava demorando pra essa bola cair Chegou o momento Lembrando que existe Uma possibilidade Dependendo do gás Dos atletas aí Dos quatro De ter um Fabri e Alec gol Contra Pedrinho e Bebê Foi uma proposta Que o Alec gol fez ali E eles conversaram Vamos ver como vai estar Depois dos dois sets Se tivermos inteiro Vamos fazer mais Esse terceiro set É uma boa É uma boa Vamos lá Sacou novamente Alec gol Na bola de fundo Tava esperto o Bebê Rodrigo Fabri Pegou o Bebê no pingo Chegou Mas não Consegue colocar a bola em jogo Mais um ponto Nono ponto da dupla Rodrigo Fabri e Bebê Vai encaminhando Próximo jogo Na 4ª ano Almec Perdeu Caiu Certinho Sai Fugiu Vamos lá Rodrigo Pá Agora eles encaixaram Um excelente ataque ali 5'9 Pra diminuir um pouco a vantagem Agradecer a todos os nossos patrocinadores Principalmente Ticino Queijo de Fogo Que é nosso patrocinador Master do evento Boteco Amélia O Céu Esportes E o restante Um grande abraço Pra todos Vamos lá Vai pro Saka Alec gol Sacou Alec gol Bebê Vai pra ataque É ele Balançou Pingou Vai lá Deu defesa Vem na chilena Pedrinho pegou ali Meio espirrada a bola Aí azedou um pouco 10x5 Volta Abriu novamente Agora 10x5 ao jogo E o sol parece que tá cada vez mais forte aqui Viu meu amigo Vamos tirar o chapéu pra eles Viu Porque eles não reclamaram de exatamente nada Querendo Aguardamos a final do Coroas do game pra colocar o desafio É isso aí Vamos lá Pedrinho Colocou ele na boa Essa bola tem que ser um pouco mais atrasada realmente Rodrigo Fábio vai passar de graça no fundo Passou de graça Mas foi difícil Rodrigo Fábio Deu defesa do bebê Bola fora ali O Pedrinho contou com a sorte agora Contou totalmente com a sorte Ele foi no reflexo ali Mas ele tava com medo Certeza que essa bola ia cair Agora a revelação O GC de comentarista Muito bom Tá Você consegue ver O garotinho E a Maia Com a sua filha E o nosso rapazinho ali Está jogando agora O Renan Olha o Renan ali jogando Na quadra ao lado Da quadra principal Tomara que ele peca dois jogos Porque Ele é o cara da tabela Não pode deixar o Tom lá não Me cornetou e não mudou a câmera pra cima Vai beijar Já nada Tem uma diagonal longa ali O Paulinho vai checar Porque é um lance muito duvidoso Fora Bola fora Mais um ponto já Let go Pra diminuir a diferença ali São só três pontos Olha o saque do pai ali Forçando a esquerdinha Toma ali O que vai pro saque é o Pedrinho Vamos lá Teve uma pequena invasão ali Da outra quadra E vai pro saque é o Pedrinho Sacou o Pedrinho Recebeu Rodrigo Fabri Bibi Bateu Boa bola Caraca Que bola do Rodrigo Fabri Meu amigo Belo ponto Pra fazer o Décimo primeiro ponto Vamos pro jogo Olha o Obrinho do Fabri Olha o obrinho do bebê Deu defesa do Pedrinho Tava lá Colocou pra cima Agora ele balançou Aí ele judiou É Ele se vingou Da melhor maneira Porque tirou uma onda ali O bebê Olha a defesa Olha a defesa do Pedrinho Pedrinho pegou na boa lá E aí só balançou E um pinguinho de meio O Pedrinho caprichava neles Ele cai Mais um ponto da dupla ali Alec gol Pra bola Tacou Bebe Ficou pra trás O poder de fundo O Pedrinho tava lá Alec gol no obrinho Na fatia E aí Pedrinho Tava baixa a bola Bola tava baixa Voltou a vantagem ali 12 e 9 é o jogo Daqui a pouco voltamos aqui Com a categoria misto Com a categoria novatos do game Vamos lá Nossa Bordoada Véi Nossa Nossa Com força Olha isso Até parece fácil Daqui a pouco o Guinho Também volta pra live Ele tá ali na quadra Esse que o Boas fala Não é narrador Só que tenham paciência comigo E nem esse que nem comenta Comentário Mas vamos lá Vamos lá Tacou Bebe Colocou ele na boa Fabrinho Pigo pra trás O Pedrinho Leu Mas não conseguiu chegar Mais um ponto ali 14 e 10 é o jogo Vamos lá Cara, a gente tá intrigado aqui Porque realmente tem um cidadão Jogando de óculos escuro O campeonato Então nós vamos ter que colocar ali Na quadra da transmissão Pra vocês assistirem isso Mas só depois do desafio das estrelas Vamos lá Bebe ali tá Colocando a pelota no morro Teve uma pequena invasão Ah, sacou no Pedrinho Deu uma balançada Bebe tava na bola Mas entrou Ele se cobra demais Ele fica extremamente nervoso Porque ele erra essas bolas Relativamente simples pra ele De acertar Exatamente, né Não é normal também Ver os meninos Cometendo esses erros aí Quem vai pro saque ali É a Leque Gol 11 pra quem saca 14 pra quem defende Sacou Procurou o pé do bebê Colocou na bola O bebê foi de saque Ele tava colado na rede Ninguém acreditou nessa Matou mais uma bola ali 15º ponto, hein Cansou Cansou Eu vou fazer uma Vou dar uma de advogado Oh, o menino jogou de óculos escuros aqui Eles estão jogando direto Sempre junto Se conhecem Agora Leque Gol e Pedrinho É a primeira vez Meteu óculos escuros pra jogar Estão jogando ali Estão jogando ali Estão uma dupla Que não encaixou muito bem Exato Bom que ele não pode reclamar do sol, né Não tem nem que comparar um entrosamento com o outro É, pode ser agora A bola nos pés do Rodrigo Fabri Sacou Foi no voo da Ráguia O Rodrigo tava lá Ele acaba Judiou, hein Antes de matar ele humilha Pra finalizar esse desafio Estão de parabéns As duas duplas É isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Tamo junto, hein FTV Live O seu futebol ao vivo